Eu sempre começo meus filmes dizendo assim, a gente veio aqui pra fazer um grande filme e pra se divertir bastante. Então se a gente não fizer um grande filme, pelo menos a gente tem que se divertir bastante. Eu acho que isso passa, isso acaba imprimindo no filme. É um grande prazer estar começando hoje um filme com vocês. Porque eu gosto da história muito, não é óbvio, é uma coisa boa de fazer. Vamos dar o máximo. Vamos nessa, tudo na prima. Tudo de prima. O Marcelo veio pra mim, eu sentava lá na minha sala, e ele veio e trouxe essa ideia de... falando do avô dele, e começou a passar essa ideia pro papel. A ideia de fazer o filme Despedida, ele veio pelo convívio com o meu avô. Meu avô, ele era um bom vivã, um cara que viveu até os 96 anos de idade. E ele sempre teve uma amante, e todo mundo sabia, né? Minha avó sabia, era um relacionamento meio aberto, assim, né? E logo no final da vida dele, já quando ele tava lá, perto de morrer quase, ele... e ele parou de vê-la porque ele já não conseguia mais visitá-la por causa da idade, porque já usava fralda, não conseguia andar direito. Ele morava em Jacarepaguá e ela em Realengo, né? Então era uma viagem longa. E aí ele, um dia, ele resolveu que ele ia lá. E aí meu tio falou assim, mas... Ô pai, eu só não tenho mais idade pra fazer isso não, hein? E ele falou assim, eu só vou me despedir dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.